Opinião com Quirino Ribeiro Bem minha gente, olha, estão brincando com coisa séria. Sem dúvida alguma, isto é uma realidade. O governo quer de todas as maneiras possíveis criar novos impostos para pagar e pagar um rombo de 30,5 bilhões de reais. 30,5 bilhões de reais. Agora, se você fizer uma análise, o levantamento feito pelo próprio Tribunal de Contas da União, os gastos só com o pessoal, veja bem, só os gastos pessoais. Quando o PT entrou no governo, lá atrás, com o Lula, era de 75 bilhões de anos. 75 bilhões de anos. Agora, com a Dilma, está em 240 bilhões de anos. De 75 para 240 são mais do que três vezes o aumento só com a folha de pagamento. Então, gente, o problema é isso aí do Ministério do Planejamento. Ele foi muito claro sobre isso e ele deixou esses números que são impressionantes. E ele quer saber dos cargos comissionados. Ele quis saber dos cargos comissionados e foi lá para o Ministério do Planejamento. E daí, daí os cargos. Nomeação de carreira pública, por exemplo, na França, 4.800 cargos. Na França. Nos Estados Unidos, 8 mil. No Brasil, 23.941 cargos comissionados. Ora, se na França é 4, que é um país de primeiro mundo, se nos Estados Unidos é 8, que é a maior potência mundial, por que que no Brasil é 23.491 cargos comissionados? Então, enquanto não acabar com os apadrinhados, a turma lá do tapa das costas, enquanto não acabar com essas alianças que existem entre os partidos políticos, que é o toma lá da cá, que o cara tem que arrumar um cargo para esse aqui, para ele votar, aquele partido para votar em nós. Quer dizer, enquanto houver negociatas, nós não vamos sair do problema. E está aí. Isso são dados do Ministério do Planejamento. Não é coisa que eu esteja inventando. Então, ou muda ou piora. Não tem outra saída. É isso aí, minha gente. Um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Sempre em nome das reunidas. Um abraço. Até lá. Opinião com Quirino Ribeiro.